Eu sei que estou Eu sei que estou Deixa Jesus entrar de vez na sua vida Deixa o Mestre te tirar das cinzas e do pó Deixa Jesus usar de vez essas feridas Transformar a tua vida e nunca mais te deixar só Ele não quer te deixar só Ele não quer te deixar só Quantas noites longas sem poder dormir Quantas famílias destruídas em tuas mãos Projetos não planejados Que te levou ao fracasso E há uma vida de ilusões Mas há um tempo pra poder recomeçar Tempo de voltar a viver Deixa Jesus entrar de vez na sua vida Deixa o Mestre te tirar das cinzas e do pó Deixa Jesus usar de vez essas feridas Transformar a tua vida e nunca mais te deixar só Deixa Jesus usar de vez na sua vida Deixa o Mestre te tirar das cinzas e do pó Deixa Jesus usar de vez na sua vida Deixa Jesus usar de vez na sua vida Transformar a tua vida e nunca mais te deixar só Deixa Jesus entrar Deixa Jesus usar de vez na sua vida A CIDADE NO BRASIL